Salve, salve rapaziada! Primeiramente, um bom dia, boa tarde bonitinho a todos! Estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje rapaziada, mais uma Mercedes, dessa vez uma A35 AMG 2019 e 2020 e essa é uma configuração Stage 2, né rapaziada? Remap, Don't Pipe e o Escape Full. O ronco tá maneiro desse carro e a configuração também. Então, carro na sua cor amarela, rodas originais dela, AMG, pistas também aqui, amarela, AMG. Pessoal, que lindo, né? O carro tá sem isso, filme. Aerofólio aqui original, Black Piano, saída de escapamento dupla, lado motorista, lado passageiro. Olha o spoiler traseiro, que lindo desse carro. Esse carro também tem um engate pra puxar uma carretinha com jet ski, uma carretinha com moto, lanternas traseiras e um LED. E aquilo, né? AMG. Então, o ronco tá maneiro desse carro. Vou mostrar pra vocês a parte interna. Esse carro é do meu parceiro Mauro. Pessoal, esse carro aqui, por ele ser 2019 e 2020, ele não vem com essas fitas de LED original. As Mercedes, se eu não me engano, a partir de 2021 já começa a vir. Só que esse aqui não. Esse aqui foi colocado na porta do passageiro, no painel, nos assoalhos e no difusor de ar. Só que essa porta do motorista, ela tá com um tipo de mau contato, né, pessoal? Tem hora que ela acende, tem hora que ela apaga. E o Maurão pediu pra mim buscar o carro, justamente pra ver esse mau contato. Ele falou pra mim fazer um vídeo desse carro pro nosso canal do YouTube. E assim estamos fazendo, né? Então, vamos fazer o vídeo. Vamos pegar a retinha aqui agora, dar uma aceleradinha. E mostrar pra vocês aí o desempenho desse carro, né, pessoal? O ronco tá gostoso. Tá tudo maneiro. Vamos lá, né? Vamos lá, né? 130 por hora, muito rápido. Carro no chão. Estabilidade do carro fora de série. Vamos lá. Resposta do câmbio também excelente. Então é isso, pessoal. O ronco do carro está muito gostoso. Não enjoa. O carro também tá andando muito. Configuração muito bonita da interna. O cockpit desse carro. Aqui nessa parte, black piano. Aqui nessa parte, já um aço escovado. Aí as fitas de LED acesas também, muito bonita. Imagina a noite, né, pessoal? O volante também desse carro maneiro. Aqui já é touch, já não é mais botão, ó. Se a gente vem aqui, ó. Ele já é touch. Então, bem interessante. Painel aqui, digital TFT. Teto solar. Forro de teto todo preto. Cintos vermelhos. Banco também. Um banco muito bonito. Estilo banco concha. E ele tem aqui também, tipo, um suede. Tem um costurado em vermelho também. Parte de cima couro. Então, muito interessante essa versão AMG aqui. Eles tinham uma cinza, pessoal. Igual essa, só que era a A45MG. Essa daqui é a A35. Coisa linda, hein? Porque esse carro aqui anda é fenomenal, pessoal. O banco do carro, ele abraça, gente. A forma de pegar no volante, de conduzir o carro. Tem coisa mais gostosa. Coisa linda. Seta também de LED. E essa linda cor amarela, né, pessoal? Quem me conhece sabe que eu gosto de um carro amarelo, né? Eu tenho um também. Um Camaro 2SS V8. Amarelo também. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. E o legal, pessoal, que ela também tem um botão aqui, ó. Modo de condução. Vamos mudar ele de comfort pra sport. Olha aí, pessoal. Agora ele tá no modo sport. Vamos ver como que fica. Violenta, hein? Pessoal, a estabilidade que esse carro oferece é muito boa. Confiável, né? Última acelerada. Ela dá uns pequenos retrocessos, né, pessoal? Mas não é pops, não. Não é tiro, não. Tanto é que não dá nem pra vocês ouvirem. Porque é lá no final do escapamento que ela dá uns pequenos estralinhos. Maneiro demais, né, pessoal? Então é isso. Show de bola. Vamos levar a nave agora pra loja. Fizemos aquele test drive, né? Como o parceiro falou. Tá acelerada lá. Faz uns vídeos. E agora vamos pra loja, né? Pra poder ver essa fitinha de LED. Tá com mau contato. Às vezes funciona, às vezes não. Vamos resolver. Então é isso. Bora pra Mega. Show de bola. Agora resolvido aí o problema. Realmente era um mau contato que estava. Essa instalação não foi feita aqui com a gente. Foi feita em outra loja. Porém, pessoal. Fizeram uma ligação muito ruim. Não... Nem emendaram o fio. Fizeram só uma junção ali. Básica. E por isso que ficava desligando. Então a gente arrumou agora a do painel e das duas portas. Tanto a do passageiro quanto do motorista. E agora tudo funcionando. Inclusive, o cliente nem sabia, pessoal. Mas dá pra trocar de cor. A gente entrou no nosso aplicativo aqui, ó. E agora a gente vai mostrar pra vocês trocando de cor. Então eu vou trocar pra cor verde. Olha aí, pessoal. Trocar pra cor azul. Trocar pra cor azul bebê. Branca. Amarela. Lilás. Tem uns efeitos aqui também que ela vai trocando, pessoal. Olha que legal, ó. É isso. Olha que show de bola. E aí também tem um microfone. Conforme a gente aumenta a música. Ela toca conforme a música. Então é isso. Show de bola. Ficou excelente aí. Esse trabalho realizado nessa Mercedes A35. Aqui, na verdade, foi um trabalho simples. Foi só arrumar o que outro loja fez. Mas, lembrando, a gente também faz isso daqui. Aqui na nossa loja. Pra você que tem interesse nesse projeto. Que chama a gente. Fica bem legal. A gente faz os pezinhos. Faz o painel. E faz as portas. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos. Tamo junto. E até a próxima. Bora levar a nave pro parceiro. É isso. É a Xiaomi Feris. É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri